A minha pergunta é sobre cobrança, né? A Salva falando de cobrança e também o fato de que você sempre convidou jornalistas a irem ao camarim para ver a roupa do avesso, para ver tecnicamente, também estávamos falando de técnica. Isso já te revoltou um pouquinho, esse eventual desinteresse pelo aspecto mais específico da sua produção? Se você já se sentiu incompreendido em relação a isso? Puxa, eu criei aqui uma roupa com uma técnica de alta costura e ninguém nem viu porque só estava interessado ou no look, ou na foto, ou na celebridade. Ou no conceito. Nessa parte mais superficial aí da crítica de moda. Hoje piorou, né? Tem pouco interesse por esse lado. Eu acho que eu vejo muito as pessoas falando muito bem de uma coisa que visivelmente não está bem. Não estou falando de estilo, estou falando de costura, né? Porque eu também, eu não vou julgar se um estilo é bom ou ruim. Isso eu não faço faz tempo. Fazer quando eu era criança. Agora eu não julgo mais. Então, assim, eu acho que a imprensa, em geral, está perdendo um pouquinho o interesse de ver de perto, ver de perto e entender disso. E por que eu estou falando isso? Porque tem um movimento muito grande de marcas mais poderosas de fazer com que expor os seus processos, né? Então, assim, a bolsa tal é feita assim. Então, para justificar esse preço, que o preço é um sinônimo do tempo gasto para fazer, né? Mais o valor do artesão que faz, ele tem que ser mostrado. Então, assim, existe uma parcela que quer ver como é feita, que é feita aquela roupa ou aquele produto, e uma outra parcela que está interessada no look total, no look total, né? Então, acho que hoje, a que está interessada no look total, está interessada no efeito que aquele look vai dar ou, momentaneamente, como isso vai acontecer. Ou no post, ou no... Exatamente, né? Então, como que isso vai acontecer? Agora, quem é expert em moda e está olhando a sua moda e a moda dos outros, consegue detectar, né? Falar assim, nossa, estão falando tão bem disso, mas isso aqui está visivelmente muito mal feito, muito mal costurado. Mas pode ser também que o cliente não cobre isso da marca e a marca fica sem saber se aquilo está satisfatório ou não. Luana.